Eu queria trazer aqui um tema do final de semana, que foi esse evento do MBL. Fizeram um evento no Parque da Moca, no 8º Congresso Nacional do MBL, e recebeu o ex-deputado estadual Arthur Duval, aquele que foi para a Guerra da Ucrânia pegar as menininhas pobres, porque são fáceis, porque são pobres, ficou conhecido. Com isso, perdeu seu mandato. E a estrela foi o senador prestes a ser caçado, segundo os juristas, Sérgio Moro. Todos são filiados à União Brasil, o Kim Kataguiri também esteve presente. E nesse evento, o MBL anunciou que vai criar um novo partido, vai ser o Missão. Vai ter as cores amarela, branca e preta, e uma onça como logotipo. E foram aí, teve anúncio com canhões de luz, máquinas de fumaça, bandeiras do partido. E eles querem criar essa legenda para as eleições municipais do ano que vem. E também para 2026, onde eles almejam aí que o Sérgio Moro será o candidato deles. Claro que eles vão ter que coletar 491 mil assinaturas em nove unidades da federação para conseguir lançar essa legenda. E esse evento teve ingressos de até mil reais no Parque da Moca. 2.500 pessoas compareceram a esse congresso e o Sérgio Moro esteve presente lá dizendo que acabou o combate à corrupção no Brasil. E aqui repetindo essas falas de que precisa recuperar a verdade e que ele disse ainda que mataram o combate à corrupção. E que hoje, se você não for chamado de fascista, você está fazendo alguma coisa errada. Olha só o que a fala. E voltou a circular nas redes uns tweets do Renan Santos, que é uma liderança do MBL, detonando, criador do MBL. Ele é um dos criadores. Detonando. Ele, irmão, Alê e Renan. Detonando o servo. O que é o mundo da UFADC, aliás, não é, Sérgio? Oi? Quem? Categorio. Mas ele saiu porque não tinha mais com os professores. Ele não... Ele não tinha bem nas aulas. Não, gente, que isso. Ele depois confessou na Folha. Você lembra que ele tinha uma coluna, né? Ele confessou que nunca tinha lido as pessoas que ele citava. Foi feio o negócio. Na verdade, ele saiu daqui porque ele não aguentava o nível de estudo. Aqui tem que estudar. E ele não estava preparado para isso. Então, na verdade, ele falava do Hayek. Será que ele leu alguma coisa disso? Ele falava de vários autores. E aí, numa dessas colunas, numa entrevista, na verdade, dá para recuperar. Ele disse que, ah, eu não sei e tal. Então, na verdade, essa história que ele dizia na Federal da ABC, ele passou por aqui. Ninguém conhece esse cara aqui, bicho. Ele, inclusive, já está modelando o discurso. Não sei se vocês viram, né? Mas por isso que eu toquei no início do nosso papo aqui, que eles sabem falar aquilo que o eleitor quer ouvir. Eles já estão modelando ali o discurso para o bandido bom é bandido morto. A fala do Kika Taguina, inclusive, pré-candidato ali. Inclusive, acho até que o símbolo da onça é uma homenagem ao Arthur Duval, porque foram amigos da onça com ele, né? Ao vazar ali os áudios dele. Então, acho que a onça, como símbolo do partido, é uma alusão a esse lance do Arthur Duval ali, sendo amigo da onça e tudo mais. Mas ele já adequando o discurso. Ele disse que em São Paulo a bandidagem tem de saber que ou vai embora ou vai tomar tiro na testa. Aí eu perguntei, né, no meu vídeo que vai sair mais tarde, que eu até utilizei esse material, Dri, que você botou na tela aí agora há pouco, do Renan Santos. Ele vai dar um tiro de quê? De nerf? De pistola d'água? Vai fazer aqueles negociozinhos lá do pessoal que acompanha anime? Como é que é? Será que o Kika Taguina já matou uma barata? Será que ele sabe? Para quem serve, por exemplo... Não, deixa eu mostrar aqui esses tweets antigos que você falou agora, que eu tinha colocado aqui na tela. É ele chamando o Sérgio Moro de lixo. É um lixo, é um merda. Não adianta clamar por algo novo e dar espaço para Sérgio Moro e vagabundo de laranja. É detonando, são tweets de... E assim, 5 de outubro de 22, janeiro de 2023, é recente, recente, detonando o Sérgio Moro, que foi agora a estrela do evento. Carlinhos e Sérgio. Então, tem um vídeo, desculpa falar na frente, Sérgio, mas tem uma entrevista que uma mãe falei e deu com o tal do Beraldo, que era o candidato deles, a deputado federal no Inteligência Limitada. Um abraço para o meu amigo Vilela, mas com a ida do MBL para o podcast, o nome do podcast nunca fez tanto sentido, né? Inteligência Limitada. E em um dos cortes que viralizou, o Arthur Duval chamou o Sérgio Moro de bunda mole, covarde, oportunista, e disse que ele tinha um carisma de uma foca morta e que não sabia nem falar sobre... e não sabia falar sobre nenhuma pauta. Que toda vez que eles perguntavam ao Moro, Moro, o que é que a gente vai fazer de projeto para a educação? Aí disse que ele respondia, a gente vai combater a corrupção, aí projeto para o bem-estar social, combater a corrupção. Então, ou seja, eles reconhecem a limitação do Moro, porém, eles se readecam, é o que eu falei, o Maquiavel explica isso, inclusive, é a adequação do discurso, Maquiavel deixa claro, você não necessariamente precisa ser misericordioso, honesto, humanitário, você precisa aparentar ser, e eles são muito bons nisso, isso eu tenho que tirar o chapéu para eles, eles sabem readequar o discurso, mas o Moro está cada vez mais próximo ao Bolsonaro, você viu a roupinha dele aí, Dri? Mostra aí de novo, por gentileza. Ah, deixa eu mostrar aqui. A jaquitinha que o Bolsonaro utiliza, é a mesma jaquitinha que o Bolsonaro utiliza. Calçadins, né? Cadê aquele traje que ele usava todo preto, né? De terno, né? Depois descobriram que ele não era juiz, eu acho que ele passou por engano, aí tiraram a máscara do juiz. Mas você sabe que ele... A questão é a seguinte, o Moro, ele é uma alternativa que pode ser enviável se ele for cassado, né? Para a próxima eleição presidencial, mas o que mais me chama atenção é que o MBL, ele continua sendo uma alternativa que a elite, a classe dominante brasileira quer ter ali como recurso. Por quê? Porque a Dri, eu não sabia disso, Dri, eles arrecadaram dinheiro cobrando mil reais em ingressos. Se isso é verdade, hoje alguém para pagar mil reais precisa ter um nível de renda bem alto. Então nós estamos falando de um partido que articula empresários, que articula gente que tem muita grana para poder participar de um evento desse. Então, esses caras, eles são fascistas, né? Por isso que eles ficam tão incomodados como o Moro acabou de dizer que, ah, quem não é chamado de fascista tem que estar preocupado. Não, não tem que estar preocupado. Quem é chamado de fascista é que, em geral, é fascista. Por quê? Porque tem uma política efetivamente totalitária, uma política de supremacia do mercado, e, em geral, como todo fascista, ele traz uma pauta que é de enganação. Por exemplo, se eu perguntar para todas e todos que estão nos ouvindo, e quem não está também, se eu sair perguntando tem alguém a favor da corrupção? Não vai ter ninguém a favor. Então é uma pauta, que é aquela pauta que quer resolver o problema sem, na verdade, colocar repetidamente o que acontece no Brasil. Por exemplo, esse MBL, eu não vi ele criticando, por exemplo, que os ruralistas, quando exportam bens primários, eles não pagam imposto nenhum. E que o resto da sociedade vai exportar bens processados, tem que pagar. Você vai parar, mas isso não é corrupção. É óbvio que é uma corrupção entronizada, legalizada. Agora, por quê? Porque corrupção é o desvirtuamento de uma finalidade. Qual era a finalidade? Se a finalidade é você privilegiar o desmatamento, privilegiar um país que, como o Brasil, tem uma capacidade técnica industrial de serviço gigantesca e também de agricultura, de agroecológico muito forte, você vai privilegiar segmentos ruralistas que não tem nada a ver com a necessidade econômica do Brasil, mas se beneficiam desse tipo de isenção de imposto, por exemplo. É um absurdo. Agora, é fácil o MBL ficar falando coisas que são efetivamente da pauta bolsonaristas, só que eles não são bolsonaristas. Então, eles são, vamos falar assim, a reserva. Eles são reserva. Se precisar, eles vão ser colocados no jogo. Então, eu penso que o MBL vai vir fazer o trabalho, na verdade, de apoio a candidaturas como do atual prefeito de São Paulo, que é o cara principal dos especuladores, dos privatistas que estão na cidade de São Paulo, por exemplo, mas ele vai lançar um candidato para ficar lá fazendo o trabalho de dar porrada nos adversários, tentar bater no bônus e tal, que é o jogo. E talvez um outro lugar eles disputem, mas o que eu gostaria de deixar bem claro, o MBL... Será que já vale para a próxima eleição? Se eles têm que conseguir 491 mil assinaturas, vale lembrar que o Bolsonaro não conseguiu. Lembra que ele queria lançar aqui... Mas eles vão participar por outros partidos, gente. É. Só que eu queria lembrar que dia 16 de novembro, o Sérgio Moro tem depoimento no Tribunal Regional Eleitoral para aqueles processos que podem caçar o mandato do hoje senador e, quem sabe, torná-lo inelegível. Os juristas que a gente tem entrevistado apostam que vai ter uma cassação já no TRE do Paraná e, claro, vai poder recorrer para o TSE e a expectativa é que ele tenha um mandato cassado. E, principalmente, se com o julgamento sendo antes do Raul Araújo assumir a presidência do TSE. Então, 16 de novembro é a semana que vem, né, gente? Semana que vem. É a semana que vem. E agora o que me deixa um pouco incomodado é que a lambança que ele fez na Lava Jato não vai chegar a ser efetivamente decomposta, esclarecida para todo mundo, né? O que ele fazia tanto nos Estados Unidos, quem que ele se reunia lá, por que ele foi ser um serviçal de uma empresa de consultoria jurídica para quem se ferrou na Lava Jato, aliás, ferrado por ele. Olha que loucura, que falta de ética. Um cara que fala de combate à corrupção é uma pessoa que vai prestar assessoria às empresas que ele ferrou quando era juiz. Olha que loucura! Mas isso a gente já sabia. Ele foi o juiz que mandou prender o Lula para beneficiar o Bolsonaro para ele ganhar a eleição e foi ser ministro do Bolsonaro. ou seja, o cara não tem padrão rigor ético algum, né? Algum. Agora, ele vai ser cassado por provas contundentes da questão eleitoral. Isso que é legal. Abuso de poder político e econômico.